A mediação é uma nova forma de resolução de conflito. Agora é importante saber, isso é muito importante saber, que o advogado jamais será alijado, ao contrário. O advogado é parceiro. O advogado trabalha, auxilia a justiça, está conosco o tempo inteiro, isso é o mais importante. Fizemos uma reunião hoje muito produtiva, o desembargador César, o presidente Milton, onde eles reafirmaram a indispensabilidade do advogado, como está no texto constitucional, como está na lei. Essa mesma indispensabilidade para as questões do consumidor, na forma da legislação, isso para a OAB é muito importante, para a advocacia é muito importante. É bom que fique claro que a advocacia não é contra as novas formas de solução dos conflitos. A advocacia e a ordem participam desse debate sobre a mediação, sobre as formas, digamos, mais céleres de solução dos conflitos. Nós queremos ser parte da solução, mas é importante saber que o advogado é um porta-voz da população. Toda a nossa política contempla a participação do advogado desde o primeiro momento. Aliás, o advogado é um facilitador natural da solução do conflito de modo consensual. É ele quem melhor conhece o seu cliente, é ele quem melhor conhece as questões que estão sendo discutidas, é ele quem pode preservar os aspectos jurídicos de interesse do seu cliente. Enfim, o advogado não apenas é indispensável por força de lei, mas é muito conveniente a participação dele em todo esse processo, de modo a segurar uma lisura da solução, uma estabilidade do direito e a perenidade da solução alcançada. O núcleo de mediação do tribunal e a comissão de mediação da OAB têm sido muito parceiros, têm atuado sempre juntos, um contribuindo no projeto do outro, pensando junto. Houve aqui um grupo de trabalho para pensar o impacto da mediação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, enfim, em toda a dinâmica processual e a OAB esteve sempre presente com muita, muita acolhida por parte do tribunal e é assim que a gente gostaria de continuar trabalhando. Obrigado.